Olá, vamos conferir os clássicos que estão em cartaz no Cine Assembleia. No sábado você vai conferir As Branquelas. É um filme do gênero comédia com direção de Kenan Alvarez, produzido por Rick Alvarez. O filme foi lançado em 23 de junho de 2004 nos Estados Unidos. É estrelado por Sean Williams, Marlon Williams e Jamie King. O filme teve uma recepção mista por parte da crítica especializada, com base de 33% das avaliações. Teve um orçamento de 37 milhões de dólares, arrecadando mundialmente mais de 113 milhões de dólares. No filme, dois agentes do FBI, Marcos e Kevin Copeland, acidentalmente evitam que bandidos sejam presos em uma apreensão de drogas. Como castigo, eles são forçados a escoltar um par de socialites. Porém, quando as meninas descobrem o plano da agência, se recusam a ir. Sem opção, Marcos e Kevin decidem posar como as irmãs, transformando-se de homens afro-americanos em um par de loiras. Para saber como vai terminar essa missão dessa dupla, é só se ligar no Cine Assembleia neste sábado. Você é tão linda. Ah, meu bebê. Vamos ouvir um pouquinho de música? Como você descobriu? Eu adoro essa música! Já no domingo, você vai conferir Núcleo, Missão ao Centro da Terra, de 2003. É um filme de ficção científica dirigido por John Amell, produzido por David Foster. É estrelado por Aaron Eckert, Hilary Schwanck e Delore Lindo. O filme teve um orçamento de 85 milhões de dólares, arrecadando mundialmente mais de 74 milhões de dólares. No filme, repetidamente a Terra parou de realizar o seu movimento de rotação, devido a uma força ainda desconhecida que está agindo sobre o planeta. A paralisação traz consequências desastrosas que proporciona a diminuição do magnetismo da Terra e, consequentemente, também de sua atmosfera. Para tentar descobrir o que está havendo e resolver a crise, o geofísico Josh Kers escala uma equipe com alguns dos mais brilhantes cientistas do planeta, que tem por missão ir até o núcleo da Terra para reativar a rotação do planeta. Para saber como vai terminar essa missão, é só ficar ligado no Cine Assembleia deste domingo. Ainda não, vamos perder o controle. Se bater, já é. E, recolha o trem. Certei o controle. Certei o controle. Mande sua sugestão para o Cine Assembleia ou comente sobre os filmes. Acesse tvassembleia.org, clique na opção Programas, Cine Assembleia e deixe sua sugestão ou comentário. Você também pode seguir a TV Assembleia pelas redes sociais. O Instagram é tvassembleia.pi, fanpage tvalep.oficial e o YouTube é Legislativo Pi. Vou ficando por aqui, desejo a você ótimos filmes e até a próxima.